Olá, gurias e gurises, tudo bem? Mais uma quarta-feira para o público mais jovem. E eu quero dividir uma dica, enfim, em uma das conversas que eu tive com a minha médica, porque eu sempre tive a pele muito irritada, muito acneica e tudo mais, e eu sempre fui muito ao dermatologista e, principalmente, eu escuto muito o que ela me fala. E uma vez, nessas nossas conversas, ela perguntou assim para mim, tu já parou para pensar que a fronha do teu travesseiro pode ser um condutor de fungos e bactérias para a tua pele? Onde deixa a tua pele cada vez mais irritada, mais acneica até, ou então com a produção de óleo mais elevada. O correto seria trocar a fronha do travesseiro todos os dias. Porque assim, a gente deita ali, aí o cabelo produz óleo, a pele produz óleo, e a gente fica naquele travesseiro a noite toda. Na outra noite, com certeza vai ter fungos e bactérias ali ainda na fronha. E mesmo com a pele limpa antes de dormir, né, que faz aquela limpeza, aquele ritual todo, novamente fica com o rosto encostadinho ali na fronha. Nesse momento, a pele, ela se torna muito receptiva à irritação. Ela fica uma pele inflamadinha, infeccionada com muito mais facilidade. Por isso que às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu não durmo com a minha pele sujinha, eu sempre tenho uma boa limpeza de pele, uso proteção solar, cuido muito bem da minha alimentação. O que que tá acontecendo? Pode ser esse fator aí da fronha. Então assim, ó, o correto, como eu falei, seria trocar a fronha todos os dias. Só que eu vou ser muito sincera pra vocês. Eu não troco a fronha do meu travesseiro todos os dias. Por isso, uma saída bem legal seria usar uma toalhinha ali na fronha pra tu repousar a tua cabeça todas as noites. E essa toalhinha tu pode usar por duas noites. Tu vai colocar a toalhinha ali na fronha e vai dormir normalmente. Na outra noite, tu apenas vira a tua toalha. Claro que também não seria o top das recomendações. Ainda assim, seria melhor do que dormir todas as noites ali com a mesma fronha, mesmo que tu vá trocar a tua fronha uma vez na semana, duas vezes na semana. Eu entendo que pode ser uma dica, enfim, um assunto meio sem graça, meio bobinho. Mas é muito coerente quando o assunto é pele saudável. Assim como a dica da toalha. Não use mais a toalhinha de uso comum da casa que fica ali no banheiro que todas as pessoas secam as mãos. O correto é e mais seguro pra tua pele é tu usar uma toalhinha apenas para secar o teu rosto. Em conjunto com a dica da fronha, a pele vai se tornar cada vez menos irritada. E é muito complicado de cuidar de uma pele irritada porque ela não fica calma com sabonete, com tônico, com protetor solar, mesmo que tudo isso seja específico para a pele. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até quarta-feira que vem. Um beijo e até quarta-feira que vem.